Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje vou apresentar pra vocês o novo Palia Sense 1.6 16 válvulas flex, veículo do ano de 2013, completinho, com para-choques na cor, faróis de milha, freios ABS, aro 15 com perfil do pneu 18560, carro muito bem conservado, jogando com calotas manual e chave reserva, só pra vocês a parte interna do veículo, possui vidros elétricos, travas elétricas, o carro está em estado de zero quilômetro, está muito bonito mesmo, possui direção hidráulica, desembaçador traseiro, ar quente, ar condicionado, computador de bordo, airbags buclos, o carro está muito bonito mesmo, os bancos traseiros também possuem vidros elétricos, coça de cabeça, líquido ideal para quem busca conforto e economia, um veículo que possui uma excelente relação em custo-benefício, carro completo para quem busca o conforto da direção hidráulica, do ar condicionado, versão já com black light, engate, lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar, da certeza está adquirindo um veículo de qualidade, isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Está aí palha essência, só que na classificarros, nosso endereço é rua carolina florence número 410, nossa loja é classificarros, nosso site é vocedecarro.com e nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo, preço e outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo isso e não faz uma simulação de financiamento, www.vocedecarro.com Essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos ser usado na troca. Vem pra loja, vem!